Olá pessoal, sou o Coronel Rui França. Nesta oportunidade venho comunicar oficialmente a minha pré-candidatura a prefeito da cidade de Cabo Frio pelo Partido Cidadania. Também quero agradecer ao nosso presidente estadual Conte Bittencourt, a todos os integrantes do Diretório Municipal e também a todos os pré-candidatos a vereador de nossa nominata. Tenho certeza que muito esforço, muito trabalho, saberemos enfrentar esse desafio trazendo de volta o orgulho do cidadão cabofriense.